Fala rapaziadinha do canal, beleza? Canal é um fã de Resident Evil Ou um fã de Playstation Nintendo 64 Que os dois canais são meus Então tá aqui pra vocês ver aqui Comprei um headset novo, tá aí pro Marcos ver Marcos, pra você, pro Estevão dos Textão Reginaldo, André, os amigos que vem no canal De vez em quando aí, tá vendo aí? Paguei R$60,00 nele, tá? Vou tá fazendo um unboxing com vocês agora aqui Peguei no Mercado Livre, na Black Friday Que teve de final de ano O valor dele é R$150,00, não é Kabum? No Kabum achei o preço até razoável Mas eu consegui pegar essa mesma marca aqui no Mercado Livre Da Linha Enox, acho que é Linha Mox Por R$60,00 com o desconto que eles me deram Tá aqui o original Olha lá, Stereo Surround Versão Willys 7.1 Esporte Auriculares Para jogos, tá aí em espanhol Leaf 1040, não sei o que Aqui a lateral dele Tá aqui a lombada Agora eu vou abrir pra vocês aqui rapidinho Esse aqui foi o meu que estragou Vou mostrar pra vocês aqui Dessa aqui da marca que eu tinha Que era da Fire Acho que já era e estragou Estragou bem no pezinho aqui Já não tem mais solução Tá vendo aqui, vocês estão vendo aqui Regaçou bem no pezinho Que tá vendo aqui, Marcos Regaçou bem no pezinho Eu nem vou arrumar Porque não compensa arrumar isso aqui Eu não tenho saco pra poder fazer isso aqui Também não tenho mais tempo Bora abrir um novo aqui pra gente ver Pera aí Pera aí Tomar com a mão aqui Pegar as coisas com o outro aqui Foguei o rapaziada Pera aí Pronto, pronto Tirei aqui Olha lá Não tem muito, 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 muito Muito o que mostrar É um headset simples Igual o que eu tenho aqui Olha lá Até mais fraco Eu achei o cabinho dele Até mais fraco USB Bem zoadinho Porque é original A gente vê que é um produto bem frágil Bem frajuta Mas do mesmo na Kabum Eu achei por Por Cento e pouco Tá aqui pra vocês verem aqui, beleza? Mas é isso aí, rapaziada Eu só queria mostrar Agora a gente vai voltar com as lives Comentando aqui no canal, tá? Eu gostei dele Que ele tem um fone bem grande aqui, ó Agora ele vai ficar um pouco mais perto da boca Mais ergonômico O cabra mais comprido Eu acho que dá uns dois metros de comprimento Uns dois metros de comprimento E é isso aí, rapaziada Tamo junto Salve ao Marcos aí mais uma vez Tamo junto, André Valeu Fui, rapaziada Daqui a pouco eu vou abrir uma live Daqui a pouco eu vou abrir uma live aqui Pra gente tá fazendo os testes Valeu Tamo junto aí E logo, logo eu vou tá vinculando meu canal Com aquele robôzinho moderador Ei, Estevão Você, a galera que for comentar agora Eu não vou precisar responder O robôzinho responde E eu só tiro a dúvida de vocês lá Valeu Tamo junto Fui